Uma dica que eu dou para vocês no estudo, que vocês criem um plano de ação nos estudos de vocês. O que é um plano de estudo, professor? É um cronograma onde vocês vão colocar ele em prática através das vídeo-aulas que vocês vão ter. Por exemplo, hoje vocês vão ter aula agora de professão aritmética, que está na matemática, e vocês vão ter na segunda aula português e dicas de redação. O que vai acontecer? Depois que vocês assistirem essa aula, ao vivo ou gravado, você vai criar um cronograma de estudo para você, onde você vai colocar em prática as dicas, as resoluções de exercícios e o material suplementar que vamos estar disponibilizando para vocês estarem estudando. Aí aqui nessa figura que vocês estão visualizando, a gente tem exemplos de um cronograma. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e vou colocar no sábado para vocês...